A pandemia obrigou o Carlos a mudar os planos das férias da família. Desta vez, a viagem será bem mais curta, mas nem por isso ele deixou de levar o carro para fazer uma revisão completa. A revisão preventiva eu acho que é a melhor que existe, né? Fazer aquela revisão antes de acontecer o pior com o carro, são as revisões, vamos falar, as mais baratas e as que mais tem eficácia, na minha opinião, né? A procura pelo serviço sempre aumenta entre dezembro e janeiro. Só nesta concessionária em Marília, os agendamentos desse período superam em 30% os outros meses do ano. E esse número não caiu com a pandemia. O que mudou, segundo o gerente, é que atualmente o cliente precisa agendar o serviço com ainda mais antecedência, por causa das medidas de prevenção ao coronavírus. Agora a gente está fazendo um agendamento com antecedência com os clientes, para eles saírem para a viagem de férias deles, né? Então estamos fazendo o checklist com os itens de segurança. São itens importantíssimos para a segurança do passeio do pessoal na família. Em uma revisão completa, são verificados vários itens de segurança. Um dos principais é o sistema de freio. O sistema de freio é feito uma verificação da medição da pastilha, do disco de freio, para ver se está conforme, conforme a especificação da montadora, se precisa fazer a substituição ou não, ou aproximadamente um tempo que o cliente possa rodar com segurança, até fazer o próximo reparo no freio. Toda revisão é verificado isso. Uma boa verificada na suspensão, no estado dos pneus, motor e filtros, além do sistema de iluminação e das palhetas do limpador de para-brisa, também são fundamentais antes de encarar uma rodovia. Cuidados simples, que podem evitar muita dor de cabeça. Um dos serviços mais procurados pelos clientes que vão viajar é o da limpeza do sistema de ar-condicionado, que ganhou ainda mais importância em tempos de pandemia. Este é um equipamento de oxisanitização, que promete manter todo o sistema higienizado, livre de fungos e bactérias, por até quatro meses. Temos a nossa máquina de oxisanitização, que é uma máquina muito importante nos dias de hoje devido ao Covid. O que essa máquina faz? Ela fica dentro do interior do veículo por aproximadamente 30 minutos, removendo todo o oxigênio do interior do veículo. Isso gera que toda a bactéria que depende do oxigênio para sobreviver, ela morre, mata qualquer tipo de fungo. Após feito esse procedimento com essa máquina, é feito um procedimento de higienização, que é uma granada, que chama, que solta um cheiro, fica um odor muito bom dentro do veículo. Muito importante porque vai viajar com a família, vai ficar muito tempo com o ouvido fechado, várias pessoas respirando. Isso é muito importante na questão do Covid-19. Não recorra à gambiarra. Você tem que ser um bom freguês e exigir bons mecânicos, bons profissionais. Se tem que substituir a peça, o bom freguês é também aquele que não pede por um jeitinho. Será que se você fizer uma sorda aqui, não resolve? Olha, tenta ver se encaixa um outro parafuso. Pegar um parafuso de madeira, um soberbinho, vamos pôr aqui, olha que prende o ferro. Larga a mão disso, gente. Nós estamos falando de segurança. Não, Rodrigo, é só o peito de aço que está meio frouxo. Eu vou prender ele com arame. Sabe aquelas cinta fio? Eu vou pôr uma daquelas. Larga a mão de gambiarra, gente. Eu vou pôr uma daquelas.